Música 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 How to make a cop blush Ih, vai deixar o O policial flush ir Mentira, isso eu quero ver Hello everyone, this is your daily dose of internet Excuse me Would you like to do a fit check with me? A fit check? Outfit check Oh, sure So, I just kinda show off my outfit Perfect, just like that Alright, I'm gonna turn around Go ahead Just show off your outfit There you go Que fofinho Oh não, que fofinho Olha a cara dele aqui, cara Olha a cara Ah, mano, que maldade, velho Que policial Caiu policial, tá portando, velho Se é louco Vai Olha a mão dele Mano, de mim que ele ficou flutty É a mãozinha, ó Ó a mãozinha Ó a mãozinha A mãozinha ficou assim A mãozinha ficou assim Ele ficou com vergonha, mano Mas There you go Ok, starting Perfeito This zipline Is way too close to the swamp Is way too close to the swamp This has to be the happiest dog of all time Good morning Good morning Oh Corda Oh my goodness Hi baby Bonito Bonito Boa This bike rider was being chased by a wolf But this person in their car scared it away Fudeu Essa porra corre uns 70 por hora Se acelerar vai uns 70 por hora Se acelerar vai uns 70 por hora É mano, se ele quiser vai É setenta, setenta por hora Vai logo, vaza ai ô bicicleta boy Tá querendo o que porra A mãozinha caiu em um teatro de filmes e começou a comer popcorna Boa Olha a pipoquinha Que delícia Vai cair no chão Vai não Tá quase caindo Splish splash Nós estávamos tomando um banho Não Ele foi triste porque alguém pegou o seu bebê Não E roubaram o brinquedinho dele Tadinho Ele pegou ele? Esse carpenter fez uma animação super satisfeita de stop-motion Como que faz o bagulho desse né cara? Olha que foda razor Oh Ai que horror Nossa que horror Que horror mano Nossa, tá saindo fora É a bolinha Do 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 Bumble Sally Ai meu Deus do céu Does anyone know why this water is broken? Caralho, tá gelado, viu, mano? Isso é louco. It's just water! Fudeu. Imagine how strong you need to be to juggle car tires. That is the end of this video. We hope you enjoyed. And I'll see you guys again very very soon. Later. Later. Later, later. Muito bom, muito bom, muito bom. About a few others. I'll see you later. Bye! Bye! You did it. Bye! 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 Bye!